Não pode não, 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 não pode não Mulher casada mata, mas que revolve, mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bolhe, tocar, não se envolve, fingir que é cego, mesmo se ela for top Não perca a linha em stop, já dei um papo, se é dos outros não pode Mulher casada mata, mas que revolve, mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bolhe, tocar, não se envolve, fingir que é cego, mesmo se ela for top Não perca a linha em stop, já dei um papo, se é dos outros não pode Não pode não, não pode não, não pode não, não pode não, não pode não Você, tá vendo e tá pensando besteira, louca, linda, boca, rosa, que doideira Por que, teu raciocínio me incomodou, não sei, pensei, ferrou Eu tava ali, mas eu queria não estar, eu tava vendo o que eu não queria ver Tava enxergando o que eu não quis enxergar Oi, para de me olhar assim, minha mina tá aqui do meu lado E você tá desconsiderando o teu namorado Oi, por favor, não faz assim, e você te vai virar culpado Ele tava sorrindo e já tá o sembrante mudado O quê? Só pode estar de brincadeira Tá querendo agredir nossa bandeira Mas eu aprendi com meu professor O que ele me ensinou Por que? Só pode estar de brincadeira Tá querendo agredir nossa bandeira Mas eu aprendi com meu professor O que ele me ensinou Mulher casada mata, mas que revolve Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bolho, tocar, não se envolve Fingir que é cego Mesmo se ela for top Não perca a linha em top Já dei um papo Se é dos outros não pode Mulher casada mata, mas que revolve Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bolho, tocar, não se envolve Fingir que é cego Mesmo se ela for top Não perca a linha em top Já dei um papo Se é dos outros não pode Não pode não Não pode não Não pode não Não pode não Você não pode não Porque não pode não Baixe os melhores funks No www.mp3funk.com.br Não pode não